Moradores reclamam de um vazamento de água na Travessa Macaúba. No local, há pelo menos dois meses, a água brota do asfalto e toma conta de toda a rua. Ana Luisa Marques está hoje no Ipiranga e vai mostrar este problema. Boa noite, Ana. Boa noite, Zanuela, a todos que nos assistem. Eu estou aqui com a Denise, que é uma das moradoras aqui da Travessa Macaúba. E a situação aqui é de revolta. Os moradores estão revoltados com o desperdício de água limpa, né, Denise? Boa noite para você. Isso aqui já faz tempo. Boa noite. Já faz, sim. Já vai para uns dois meses para mais já, que começou esse quebrado aí na calçada. Aí foi aumentando, de repente começou a vazar água aqui na rua. E água limpa. Com água limpinha. E desce uma lama, porque também está saindo do asfalto a terra. O asfalto está se desfazendo. Está afundando, está afundando cada vez mais. E isso te preocupa? Com certeza. Leva a sujeira para dentro de casa? De casa, está uma anarquia, o quintal. E aqui passa muitas pessoas de idade, porque é caminho para a igreja. Está um perigo alguém cair aqui. Moto, se passar aqui, vai acabar afundando. Aqui passa caminhão do lixo, vai acabar afundando. A gente vê até que tem um desenho já no asfalto. O Daerp, então, esteve aqui? 15 dias para mais que o Daerp veio aqui, marcou para vir arrebentar tudo e está aí, até hoje, abandonado. O serviço não foi feito? Não foi feito. Não foi feito. E outros moradores também estão preocupados com a situação e dizem que está faltando, inclusive, água em casa? Diminui a água dentro de casa. Máquina de lavar está um problema para lavar roupa. A gente quer jogar uma água no quintal por causa dessa lama, por causa dessa anarquia que está aqui fora. Não consegue porque não sobe água. Então, está difícil. Vocês cobram uma providência, né? Nós também entramos em contato, então, com o Daerp para saber quando essa situação desse vazamento de água limpa vai ser resolvido. E eles disseram que vão enviar uma equipe aqui até amanhã para verificar a situação e, então, fazer o reparo. Obrigado. Obrigado.